Ao vivo, parece que foi encontrado um corpo agora há pouco, é isso, João Tiago? Hã? João Tiago tá chegando no local, eu vou pro intervalo Qual o local? Onde é o local? Lá em Bahia Rio Sem Auá, em Bahia, atenção Atenção, João Tiago, João Tiago, atenção, João Tiago, lá no Rio Sem Auá, em Bahia, Sem Auá Parece que o corpo foi encontrado, é isso, João? Olha, Jaceline, um corpo foi encontrado aqui no Rio Sem Auá A gente tá aqui na cidade de Bahia Quem vai dar mais informações pra gente é o Tenente Paulo Cesar, do Corpo de Bombeiros Tenente, o corpo foi encontrado lá do outro lado do rio, naquela linha que a gente tá do lado E por pescadores, é isso mesmo? Positivo, o seu José, que mora aqui perto, morador aqui da localidade Avisou esse corpo e disse que fez uma amarração pra que a maré não levasse até a chegada do corpo de bombeiros Então, estamos aguardando a aguardação de busca e salvamento Pra fazer a aguardação e realizarmos a ação do corpo até a margem e aguardar a chegada da polícia civil Já há alguma informação sobre o estado do corpo? Se faz muito tempo que ele desapareceu? Não, segundo ele, o estado deve ter pouco tempo ainda que esse corpo apareceu aí Aparenta um senhor de 60 anos, segundo o morador que localizou E sem mais informações Vocês ainda não sabem se ele foi vítima de violência, se de repente foi um acidente Se foi alguém que bebeu mais e acabou caindo na água? Não, ainda sem informações Não há nenhum vestígio de embarcação próxima E a única informação é que o corpo está despido, né? O corpo está sem roupa nenhuma? Exatamente E pelo estado em que ele se encontra, de acordo com o morador, de acordo com o pescador que localizou o corpo Ele estaria aí há pouco tempo? Possivelmente Tá certo Quem que foi o pescador? Ele está por aqui ainda? Ele mora aqui perto, a gente pode localizar ele aqui Pronto, a gente, muito obrigado pelas informações, tenente César O corpo foi localizado lá do outro lado A gente ainda não tem informações Tem informações de algum pescador desaparecido? Alguém que tenha sumido por aqui? Já dá pra ter uma ideia de quem era essa pessoa? Tem então nenhuma informação O pessoal, ele não reconheceu, né? Que ele é pescador aqui também da área, mas não reconheceu a vítima Não reconheceu a vítima? Exatamente Dá certo Muito obrigado, tenente Paulo César Olha só O corpo não foi identificado É uma pessoa que ninguém sabe quem é Em uma praia Irma A gente não sabe exatamente como aconteceu Como esse corpo chegou lá De repente ele pode ter descido o rio na maré também, né, Jaceline? Aí a gente fica em dúvida sobre o que teria feito com que esse corpo chegasse Aquele local especificamente e especialmente Sem roupas, nu A gente não sabe como é que aconteceu isso É com você Obrigada João pelas informações Agora é hora daquela conexão todos os dias com a rádio